No bairro Parolim, Curitiba, um caminhão carregado com carne não venceu a subida e acabou tombando. Foi no cruzamento das suas 24 de maio com o professor Plácido e Silva. No trecho, há uma subida íngreme. Segundo moradores, este foi o 15º acidente no mesmo local. Há suspeita de que havia óleo na pista, o que teria feito o veículo patinar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E uma câmera de segurança registrou o acidente na BR-376 em Apucarana, no norte do estado. O motorista perdeu o controle da direção e bateu num trecho de curva. As imagens mostram que o carro aquaplana na pista e bate contra a grade de proteção da rodovia. Esse trecho da BR-376 é conhecido por vários acidentes. E por esse motivo, a Polícia Rodoviária Federal solicitou a instalação de radares no local. O motorista não ficou ferido. Locais perigosos têm que ser sinalizados ou os acidentes continuam acontecendo. Você viu dois exemplos graves desse risco para quem está no volante.